Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, como sempre, glorificando a Deus pelo dia de hoje, glorificando a Deus pela sua vida, que o Deus de toda graça te preserve, te guarde, te livre, te abençoe, te prospere, que você seja uma bênção, setua uma bênção, aonde você pisar a planta dos seus pés. O Brasil, nesse momento, está vendo esse programa. Espero que esse programa Antenados na Geral possa fazer bem a você no dia de hoje. Muito bem, hoje no Antenados vamos falar sobre exorcismo. Olha aí, um tema bem bacana aí pra gente debater, falar um pouquinho. Pra participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor do Espaço Betel, é escritor e professor universitário, Fábio Teixeira. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Muito bom estar aqui de volta. Uma alegria sempre estar com vocês. E vamos ver o que vai sair aí. Pra participar também, ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairóis, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Ele é ator, dublador e empresário, Marco Ribeiro. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Um prazer estar aqui novamente com uns debatedores tão selertos, um apresentador tão seleto. Bom estar aqui novamente. Eu que me sinto honrado. Estou aqui ao lado do dublador do Tom Hanks e do Homem de Ferro. Bem-vindo, viu, Marco? Ele também vai participar aqui conosco, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense. Nerval Soares, bem-vindo, Antenados na Geral. Pra mim, é mais uma oportunidade ímpar estar com você aqui, Pablo, com o pastor Fábio, o pastor Marcos. Vamos aprender juntos. Tem um pastor que vem aqui e sempre diz que nós levamos mais do que trazemos. E é verdade, né? A gente acaba aqui no bate-papo recebendo coisas que acrescentam a nossa vida diária. Muito bem, vamos então aqui. Quero fazer a leitura da abordagem de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre possessão demoníaca, sobre exorcismo. Só de ouvir essa palavra, algumas pessoas têm calafrios. E é importante que no cinema também tem essa temática, né? Produzida por clássicos. Muitos outros filmes desse gênero de terror a gente encontra aí no nosso dia a dia. Vocês já assistiram filme de terror? Gosta ou não? Eu gosto. Eu não gosto, não, não. Nem dublar, nem dublar. Não, também não. Eu fecho o olho e tal. É o terror do dia a dia. Prefiro. Não, eu confio. Já baixa o terror do Brasil. É verdade. Eu gosto. Tu gosta, né? Então, pessoas possuídas e destruídas com seus entes queridos em frangalhos. E para completar a polêmica, como de se esperar a ciência e a religião com visões antagônicas acerca de possessões. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre como tratar, como ajudar pessoas que passam por essa situação. Tem diferença entre possessão e opressão? Existe alguma diferença entre essas duas coisas? Olha, eu vou colocar aqui a minha visão sobre isso. Como não poderia ser diferente, né? Para mim, isso é meramente conceitual. Mais uma vez, a gente está tentando caminhar num campo do desconhecido e aí a gente precisa de trazer alguma solidez. Aí a gente chama o que seria uma possessão quando o cara realmente está possuído por um demônio, controlado por um demônio de possessão e quando ele não chega a ser um controle, mas é uma influência forte, externa, de opressão. Isso é conceitual, né? Isso é nosso. Porque, à medida que o mundo espiritual, ele é muito mais sutil, por isso é espiritual, do que os nossos conceitos conseguem alcançar. Então, todos nós aqui já tivemos algumas experiências, com certeza, nesse âmbito. Mas nem as nossas experiências explicam tudo sobre a coisa do mundo espiritual. A possessão seria algo assim que a pessoa não sabe? Ela está totalmente... Não, ao contrário. Não, quer dizer, desculpa. Ao contrário, não. A possessão seria, dentro desse conceito, aquela dominação absoluta. O cara perdeu o controle da vida. Todos os sentidos. Agora, quando dizia assim, não sabe, é no sentido de que ele perdeu, a partir de determinado momento, o controle da vida. Mas, geralmente, se entende como possessão alguma coisa que foi feita a partir de um ato intencional. O cara fez alguma coisa que gerou aquela possessão. E aí, vamos lá, um pacto, não sei, a gente pode chamar... O próprio nome já diz da expressão, aquela pessoa está em posse de... Posse de, possuída. Ela é possuída por aquilo. E, dentro das experiências que o pastor tem falado, a gente já viu e já presenciou situações tremendas. Uma menina de 13 anos, frágilzinha, mas possessa, e pegar homens grandes e fazer assim com o braço e jogar longe. Como é que você explica isso? Como é que você explica uma coisa dessa? Uns homens grandes assim. Então, tem realmente coisas. E eu acho que a gente pode partir do princípio, que é o seguinte. Isto é absolutamente real. Isto é real. Isto acontece. Isto não é coisa de filme, não é coisa de cinema. Isto é real. Agora, a abordagem que se dá a isso, como se trata isso, é o que a gente vai desenvolver aqui. O diabo é real. Não é uma brincadeirinha. Ele realmente existe, assim como o inferno existe, o diabo existe, seus demônios existem. E possessão e opressão, eu creio, são distintos. São duas coisas diferentes. O crente, por exemplo, ele não pode ser possuído pelo demônio. Por uma razão muito simples. Uma fonte de água doce não tem como habitar água salgada. E se ele realmente é convertido, ou foi convertido em algum tempo, nele habita o Espírito Santo de Deus. Logo, não há espaço para que o diabo se apodere ou se aposse daquele corpo que pertence ao Senhor Jesus. Agora, o crente pode ser oprimido. Possuído, não. Oprimido, sim. E qual é o caminho da possessão? Como é que vocês acham que é a porta que o homem abre para que a pessoa possa se sentir possuída? Será que é uma mágoa? Uma falta de perdão? Um acúmulo de angústia no coração? Aquilo vai dominando ele e, de repente, isso pode ser uma porta aberta para o maligno? Como é que a gente pode entender o homem possuído? Olha, Pablo, a gente está diante de uma realidade tão sutil que nada que a gente diga assim se tornará uma fórmula. Acho que esse é o grande perigo quando a gente lida com espiritualidade. Ah, é assim que alguém ficou possuído. É assim que se dispossui. É assim que se faz o exorcismo. O exorcismo está aqui nesse livrinho. Então, vamos lá, joga água benta, igual a gente vê em filme de terror. Então, na hora em que a gente cria fórmulas, a gente entra num campo muito perigoso. Agora, geralmente, quando se pensa em possessão, que eu também acredito que de fato existe, e a gente vê isso, não só no texto bíblico, mas na vida em si, na prática, geralmente, quando o cara chega numa situação dessa, houve um convite intencional. Alguma coisa aconteceu intencionalmente. um ato de plenamente consciente ou não, mas alguma coisa aconteceu para demarcar aquela situação que agora se viu. A gente usa o termo abrir uma porta, abrir uma brecha, o que seja, para o inimigo realmente atuar ali. Ele deu a condução da vida dele para um demônio, para o inimigo das nossas almas. E quem passa a conduzir ele, quem passa a guiar ele, não é Deus, é uma entidade, ou um espírito, ou o que seja, que domina aquela pessoa e possui a ponto de tirar a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de raciocínio, a sua consciência e mexe com todos os aspectos da vida da pessoa. Eu já tive experiência na igreja, o cara chega ali, a gente começa a orar, aí começou a se manifestar, e aí ficou um tempo ali, depois, quando acabou, oramos, saiu, né? Onde é que eu estou? Parece que a consciência ali deu um intervalo, um hiato ali, que ela não sabe o que aconteceu. Eu penso que um dos riscos desse assunto, ser tratado sem responsabilidade, é como a gente falava outro dia, seria muito bom e muito mais fácil que tudo realmente fosse o diabo. E não dá para dizer que tudo é o diabo. A doença psicossomática pode gerar resultados como esse, por exemplo? Por conta do enfraquecimento da vontade do homem. Acredito assim, por conta do ser se enfraquecer. A pessoa pode se endiabrar, ela pode se tornar o diabo dela mesmo. Sem a ajuda do diabo. Esses são os piores diabos. Esse é o pior do diabo. Os piores demônios são esses. Então, a gente precisa ter responsabilidade em não dizer que tudo e qualquer coisa é demônio, porque não é assim. Muitos exorcismos são teatrais. Não, e até porque você vai ficar ali, um pastor ou os obreiros vão ficar expulsando demônio ali cinco horas e aquilo não vai dar certo, porque não é demônio, é psicológico ou até, me desculpe a expressão, mas é ser vergonhice ou é teatral. Porque é muito fácil realmente a gente atribuir a demônios questões que seriam de responsabilidade nossa. Então, pode acontecer sugestões. Às vezes o pastor ali quer dramatizar o ambiente, ele sugere que às vezes a pessoa estaria com a mente fraca. Aconteceu uma vez comigo, eu estava orando por uma pessoa, eu percebi que não tinha demônio, que quando tiver, é irreconhecível. Eu senti que aquilo ali era um problema psicossomático, alguma carência, e ela estava ali para receber a minha oração. O que eu falar, acho que ela ia acreditar. Se eu falasse mão para trás, ela ia botar a mão para trás e acreditar que estava com o demônio. E eu percebi que ela estava aí arrosnando. Eu falei, não está me cheirando de demônio, aí está maluquice. Mas aí, como é que você expulsa um demônio de alguém que não tem demônio e acha que tem demônio? Eu falei, sai demônio. Aí ela ficou livre. Porque ela acreditou tanto que ela tinha demônio, que só alguém tirando essa minha... Eu fui tipo aquela coisa do maluco, não pode contrariar o maluco. Sai demônio que não é demônio. Sai demônio que não é demônio. Ela ficou feliz da vida. E aí, pastor? É, a possessão é uma realidade, não é mesmo? Agora, há que haver discernimento. Isso Deus dá a cada um que está diante daquela situação. Para saber se realmente o que está acontecendo ali é um teatrinho. Creio que talvez todos nós já tenhamos passado por uma experiência assim. Eu passei... Quando é teatrinho, ele pega uma agulhazinha, pum, dá logo a furar para ver se o demônio não sente. Pois é. Então, eu já passei uma vez de madrugada, já estava dormindo e bateram lá na minha casa e tal. Um dos jovens da igreja, apavorados, porque tinha um outro menino que tinha uma vida meio complicada e todo mundo sabia disso. E eles foram me chamar, porque eles estavam lá no ponto... Não, o camarada está lá no ponto do ônibus assim e está acontecendo... Aí foram me chamar. Aí eu saí de casa, fui lá. Eu conhecia o indivíduo também e sabia que ele era dado a fazer esses teatrinhos. A primeira coisa que eu cheguei foi chamá-lo pelo nome. Ele me respondeu prontamente. Eu falei, olha, rapaz, não é hora de você ficar fazendo gracinha na rua, não. Se desentorta. Se desentorta. Pega seu ônibus, sua mochila e vai para casa, porque eu tenho mais... Eu tenho que dormir, amanhã eu tenho mais o que fazer. Pronto, cabia a festa sim. Às vezes é um choque. Tem que ter discernimento. Os meninos não tiveram, na sua imaturidade, no medo, eles ficaram apavorados diante daquela situação. Tem que ficar muito apavorados da corda, é isso que ele quer. Às vezes é a tensão. Aí é que está... Uma questão que eu ia colocar nas nossas igrejas ou o que seja, o inimigo não tem que ter a primazia num culto. Quem tem a primazia no culto é Jesus. Nós vamos à igreja para cultuar a Deus. O culto é para ele, não é para nós e não é para espetáculo. O culto é para Deus. Então, acontece uma questão dessa na igreja, leva para uma sala isolada, até para não expor a pessoa, não é? Leva para uma sala isolada, fica um grupo pequeno ali orando, os intercessores expulsando o demônio. E não é para parar o culto em função daquilo ali. E, às vezes, as pessoas fazem disso e gritam com o diabo. O diabo não é surdo. Não precisa que você grite, berre para ele sair. Então, essa coisa se torna, às vezes, muito teatral, expõe a pessoa que está ali, porque a pessoa está sendo possuída, ela não tem as suas faculdades mentais, põe numa sala à parte e continua o culto normalmente. É, porque o culto é para Deus, não é? Exatamente. Ela quer entrevistar. Tem que encher a bola dele. Aí você consagra o microfone, você consagra o microfone, você consagra... E você vai ficar entrevistando o diabo. O diabo não pode ser entrevistado. Jesus dizia, sai, e acabou. O papo era rápido. Era rápido. Um outro assunto que eu acredito ser importante, a beça, para a gente colocar aqui é o seguinte. Vocês falaram que não vêem filmes de terror assim, mas tem um clássico que é o... O ID, tu assiste o ID? O ID da... Não lembro. Da NET, não? Não, não lembro. Também é forte, é só casos assim, pensados. Tem um clássico que é o Advogado do Diabo, e aí eu vou dar um spoiler aqui para quem Ah, mas esse não é terror, esse é um... Tem mais cenas cabulosas, é um suspense, é um suspense, né? Mas a última frase que é o personagem que é o Diabo falando, ele diz, o meu pecado favorito é a vaidade. Isso é muito sério, porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa que era um expulsador de demônios profissional, um exorcista. E eu fiz a seguinte pergunta, você expulsa demônios por quê? E a resposta do cara me surpreendeu quando ele disse, porque eu gosto. Provoca, né? E aí, a minha resposta para ele foi, a tua intenção é torpe, porque não é porque você gosta, é porque as pessoas precisam. Porque Jesus expulsava demônios por causa do amor dele pelo próximo, pelo outro, e não pelo gosto de expulsar demônios. Então, a gente tem que tomar... Isso é um assunto para a gente, de repente, levar mais à frente, até onde isso não está retroalimentando a nossa vaidade. E aí, a gente está se demonizando também, expulsando o demônio. Pela vaidade. E a pessoa se esquece que a autoridade que está ali, que expulsa o demônio, não é dela, é de Jesus. A autoridade é em nome de Jesus que você vai fazer a expulsão. O vaidoso esquece que, na realidade, não tem poder nenhum. É, pois é. Nenhum homem, por mais espiritual que seja, tem poder nenhum. E o cara que diz... A Bíblia diz que todo poder pertence a Deus. Deus nunca transferiu para nenhum de nós, nem para qualquer crente, o poder que pertence a Ele. Ele nos reveste do seu poder. O poder continua sendo dEle. Ele nos deu autoridade. Sim. Sobre demônios. É uma outra questão. Jesus, quando mandou que os apóstolos fossem pregar o Evangelho, primeiro disse, todo poder me é dado no sair da terra. Portanto, ide. Não disse, olha, vocês agora estão com todo poder. Vai, faz e acontece. Não, o poder é meu, para que a glória também seja sempre minha. E essa galera aí da vaidade, pastor Fábio, quer a glória para si. Eu gosto, eu me divirto, aquilo é legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Acho que é um tema bacana e pertinente. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, tem três blocos pela frente. Não sai daí, Antenados. Volta. Já, já. Antenados, na geral, você está de volta para o segundo bloco, sempre louvando a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que o patrimônio da Boas Novas é porque você está aí. E você é o patrimônio da Boas Novas. Você pode participar comigo. Anota aí o telefone que está debaixo da sua telinha. Manda para mim uma pergunta. Manda para mim um texto. Manda para mim um tema que eu quero abordar aqui para o Brasil ver, ouvir. E os pastores aqui me ajudar a debater. Esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube. É muito importante a sua participação. Vai lá. Visita lá nosso canal no YouTube. Visita nossa página no Facebook. Estamos no Instagram, no Twitter, na internet, ali no site www.boas9.tv. Você pode indicar o seu amigo que estiver no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar do planeta Terra, para assistir Antenados na geral e ser edificado, abençoado, crescer na graça e no conhecimento. Pastores, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente estava finalizando no último bloco. sobre esse demônio, essa possessão, sobre a vaidade, por exemplo. A vaidade é um tema muito importante porque não se manifesta, não tem manifestação. Mas quando a vaidade entra no cara, ele se acha a Deus e ali ele está se tornando o diabo dele mesmo, o adversário de Deus. Colocando Judas também, que ficou possesso, mas o diabo entrou nele ali. Jesus fala que quando ele deu o pão molhado, o diabo entrou. E aí foi batizado, provavelmente expulsou o demônio, provavelmente operou o milagre, provavelmente estava ali, compartilhando das integridades, das intimidades de Jesus e estava ali com o demônio no corpo. Eu acho que esse é o pior endemoniado. Não diria nem provavelmente, diria certamente. É o pior, porque ninguém vê, ninguém percebe, é sutil. O cara que diz, como a gente estava falando no outro bloco, eu expulso o demônio porque eu gosto, por hobby, ele já vai achar demônio em tudo. para poder expulsar, porque aquilo é o que ele gosta de fazer. E tudo o que Jesus fez foi sempre a serviço do próximo. A gente tem que lembrar que ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se o rei desse reino que nós dizemos que fazemos parte, que é o reino de Deus, ele é um servo, não sobrou nada para nós. Então, tudo o que nós fazemos em nome dele é para servir o outro. Na hora que o outro é usado como espetáculo, e aí puxa cabelo daqui, grita dali, e aí entrevista demônio dali, se esquece, se desfigura a figura do próximo. Não é o próximo, é um objeto do meu poder. Esse sujeito que faz isso, ele é um demônio. Ele é um Judas. Um Judas na relação com Jesus, porque Jesus ensinou o absoluto inverso disso. Aquilo que a gente falava no outro dia, a espiritualidade no evangelho, ela é sutil. É o serviço para o outro. É simples. Aliás, você fala isso, né? Foi. Deus é encontrado no outro, no próximo. Isso é muito bacana. Mas às vezes esses camaradas se dão mal, né? A gente vê lá a passagem dos demônios que, dos apóstolos que levaram uma surra, dos homens que levaram uma surra. Ah, é no nome de Jesus, de Paulo. De Paulo. No nome daquele de Paulo. Jesus a gente conhece, Paulo a gente ouviu falar, mas você quem é? Porque não basta carregar o nome verbalmente, né? Ali a autoridade tem a ver com a vida sendo vivida. Exatamente. Porque às vezes tem isso mesmo, o cara está ali, em nome de Jesus, sai. Mas se ele não tiver uma vida com Deus... Vai passar vexando. Vai passar, vai, 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 vai... É, mas a gente não pode esquecer de um alerta. Que há de chegar um dia em que haverá gente que ouvirá, né? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E que vai argumentar. Mas senhor, senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Porque entenderam errado, não é a nomenclatura... Pois é. É Jesus que salva. É a autoridade que está na pessoa. Porque até o próprio nome Jesus não é Jesus. É Yeshua. Na verdade, o nome dele é Yeshua. É o nome... A verbalização é o que menos importa. A verbalização é o que menos importa. É a autoridade que está naquilo que você fala. Exatamente. Está nele. A semântica é o que menos importa. Como você fala... Como você fala... É o que menos importa. Na verdade, quem expulsa não é o homem. Não é mesmo? É, é verdade. Deus está usando aquele homem, que o revestiu do seu poder, para que com autoridade, o próprio Deus, porque ele vai fazer em nome de Jesus, vai fazer em seu próprio nome, e essa é a questão do vaidoso, que acaba sendo o seu próprio demônio, né? Na relação que ele deveria ter com Jesus, e que não tem. Porque tudo está voltado para ele mesmo. É aquilo que tratamos aqui também, já em programa passado, daquele que tudo centraliza, gravita em torno dele. Então, ele quer mostrar que tem poder, para que também ele seja portador ou merecedor de toda glória, é Jesus quem faz, através daquele que se deixa usar por ele. O Marco, eu estava lendo no intervalo, né, uma notícia de que pastores estavam se suicidando. Isso é o quê? É opressão? Ou é possessão? Como é que a gente pode entender isso? Olha... Eu acho que é um tema muito bacana. É um tema espinhoso, né? O filho do Rick Warren, ele, a vida com propósito, o filho dele, pastor, piedoso, se suicidou, deixou uma carta lá, que não aguentou mais aqui. É uma das coisas que, como o pastor Fábio fala, que são inexplicáveis. Inexplicáveis, porque você imagina uma coisa. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, ela tem a paz que excede todo entendimento. Uma pessoa, para chegar ao ponto de tirar a própria vida, ela está num estado de perturbação mental tão grande, que ela não encontrou outra solução. Ela acredita que a morte é a melhor para ela, naquele momento. E aí, são pessoas esclarecidas. Então, é algo que a gente precisa estudar com muito cuidado. E aí, eu vejo, claro, uma opressão tão grande, uma opressão tão grande em volta dos pastores que levam a cometer esse ato extremo. E a gente estava falando no intervalo também, a gente conversando, porque muitos veem, entre aspas, o glamour de ser pastor. O glamour, não. Pastor, Pablo, pastor Fábio, olha que bom, senta aqui, toma uma água e tal, não sei o quê. Mas e o outro lado? O dia a dia do pastor? Você ter que fazer o sepultamento de uma criancinha? Essas situações todas. Então, essa pressão em cima do pastor realmente é muito grande. E alguns... Não conseguem lidar com isso. Não conseguem lidar com isso. E de manhã enterro, de noite casamento, o cara fica numa bipolaridade ali de atividade que aquilo ali vai... E se encontrar com as traições, com as decepções... Que ele tem que ser forte. Que você tem que ser forte para absorver isso. São uns socos na boca do estômago que você nunca imaginava que ia ter. Você vê Elias que pediu a morte ali. Tem um outro elemento... Profeta de ferro. Tem pressão. Tem pressão. Tem outro elemento importante a ser colocado. Vou colocar duas coisas aqui. Primeiro é quando você diz assim, é uma situação como essa de suicídio, seja de um pastor ou não. É opressão ou possessão. Tem um terceiro coisa aí, é desespero. Porque a vida é a pulsão natural do homem. A gente pulsa para viver. Aliás, essa é uma teoria freudiana, de que a vida se equilibra em duas pulsões, uma para a vida, outra para a morte. E assim a gente vai se equilibrando. E quando o cara está em depressão, quando o cara chega a um estado de suicídio, é exatamente porque ele saiu da pulsão para a vida e ele se desequilibrou, se descompensou para o Thanatos, para a pulsão para a morte. E aí ele precisa se reequilibrar e nem todo mundo consegue. Então, só o mais absoluto desespero leva a uma atitude tão antinatural como o suicídio. Isso é muito sério e a maioria de nós, eu não digo que eu estou, porque não estou, a maioria de nós não estamos nem um pouco preparados para lidar com isso. Exatamente porque ela é uma pulsão fora do natural. Principalmente no seio da igreja, no seio cristão. Onde a vida é tema de todas as nossas atitudes. E a palavra diz, foi ele que deu, só ele pode tirar. Particularmente em relação a essa questão de pastores, ultimamente muitos têm tirado a própria vida, é a cobrança pela perfeição. É aquela pressão que muitas vezes o pastor sofre, não em função simplesmente das suas atividades, diríamos até comuns e corriqueiras, de faz um sepultamento de manhã e faz um aniversário de 15 anos no final da tarde, início da noite, ou um casamento, ou uma borda de ouro. Isso, de certa forma, dá para tirar de letra. Mas aquela pressão, querendo que o pastor, particularmente o pastor, seja perfeito e não é, acaba fazendo com que daqui a pouco ele se torne ansioso e ele vai passo a passo. E a ansiedade, Platão já dizia e reconhecia que ela é maléfica, não é mesmo? Porque ela pode matar, inclusive, e chegou a dizer Platão que não há nada no mundo que valha a ansiedade, e Jesus ensina isso no Sermão do Monte, e Paulo repete em Filipenses 4, não é mesmo? Aí a paz que excede a todo entendimento, como o pastor Marcos lembrou ali, mas a questão da ansiedade daqui a pouco leva à opressão, e a opressão leva à depressão, e a depressão acaba levando ao suicídio. Aquele cenário de Jesus no Jetsam, em João capítulo 18, onde ele estava ali com hermatrose, que estava transpirando pelos povos sangue, que era uma depressão, que parece que os médicos disseram que nenhum homem na face da terra teve, mas é possível ter. o que Jesus teve, essa depressão, que ele até faz a oração, faz de mim este cálice, mas contudo seja feita de sua vontade, que este cálice é exatamente, ele que estava morrendo. É, ali tinha... Ele queria morrer na cruz, mas ele estava morrendo antes da cruz, ele pede para Deus livrá-lo daquela morte ali, para que ele pudesse cumprir o propósito, mas ele estava morrendo ali. Ali tinha a questão do peso, de tudo que ele iria enfrentar, do peso psicológico, porque Jesus, 100% homem, 100% Deus. O peso do pecado? O peso do pecado, aí eu ia falar sobre isso. Tinha um peso natural daquela questão, e todo o peso do pecado, todo o pecado do mundo ali em Jesus, né? Estava lançado sobre ele ali. Então, aquilo ali foi algo extraordinário, né? Inexplicável. O que eu acho lindo nesse texto é que ele, naquela depressão, sangrando pelos poros, ele ainda teve a coragem de dizer, deixa que os vá. Eu acho que a maior prática de amor é essa, porque é fácil você amar alguém quando a pessoa está necessitada e você está bem. Mas o grande desafio é você, estando mal, e ainda conseguir amar o próximo, porque a gente se faz de vítima sempre, quando a gente está passando alguma situação difícil, a gente se faz de vítima. Jesus, no meio da depressão total, ele queria preservar os amigos. Ainda teve o amor de colocar a orelha de novo de balco, né? E ainda vai falar, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, esse que eu acho que quando... Até uma lição para quem está nos ouvindo agora, de repente está passando um momento de depressão aí, querendo dar cabo da vida, largar tudo, aprender com Cristo essa altivez, essa grandeza de que a fé não é se antecipar os eventos para que os eventos não aconteçam. Corta o laço, quebra a lança, olhar para os eventos, para a circunstância e estufar o peito e falar, eu vou enfrentar. E não vou negar, mas não vou adorar outro Deus, porque só tu és o Deus da minha vida, como disse a Adrake Vesak. Uma coisa importante a dizer, já que a gente tocou nesse assunto de depressão e que acaba sendo transversal a essa coisa da possessão e tal, é que a pior coisa que você, que está nos assistindo aí, pode ter de atitude com você mesmo, se você está passando por um quadro de depressão, é achar que você é culpado por isso. Ou dizer, ah, eu fiquei endemoniado, estou em depressão, estou endemoniado. É a pior coisa que você pode fazer. E se alguém te disse isso, você está em depressão, você está endemoniado, por favor, esqueça do que você ouviu. Porque depressão não dá em poste não, filho, nem em pedra, dá em gente, é doença, precisa ser tratado. E o primeiro remédio a ser tomado, no caso da depressão, é a reação, é você reagir. E se você se culpa pela sua própria doença, você não reage, isso te cola no chão. Então, vamos lá, minha gente, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Qual foi o tratamento com o Elias? Olha, se alimenta, levanta, se alimenta, se anima, porque a tua caminhada é grande. Foi a didática de Deus, né, para o profeta. Reage. Reage, reage. Todos nós, como pastores, estamos sujeitos a passar por isso. Vocês já passaram alguma experiência ministerial de depressão? Eu já passei. É? Já passei. E não como pastor. Pastor não tem depressão. Quem tem depressão é o Fábio. Porque pastor, isso é um grande problema. Aí variria um outro programa. A gente se coisifica. Coisifica. Título é coisa. Título não tem depressão. Quem tem depressão, assim como tijolo, não tem. Quem tem, e tijolo também não faz nada. Quem tem, da gripe à depressão, da pneumonia ao distúrbio do pânico, é gente, é ser humano. Então não é o pastor. Esse é o grande problema. O pastor se matou. Não. Quem deu o cabo da própria vida foi um ser humano. E aí, o seu status ministerial só joga mais peso sobre isso. Justamente. Por isso que eu falei ainda há pouco. E aí piora a situação. Que as pessoas querem cobrar do pastor. Esquece que ele é gente. Exatamente. Não é mesmo? Ele não é um super nada. É gente. É um ser humano. Está vendo aqui a frase. Exposto às mesmas paixões. E também, naturalmente, às mesmas limitações. Não é mesmo? Então ele pode também caminhar por esse caminho, sim. Como gente que é. Como pessoa. Não é mesmo? E as pessoas, às vezes, querem achar que o pastor não é um homem. É um título, sei lá, acima de tudo. É o Homem de Ferro. O Homem de Ferro. Não é mesmo? Deus. Eu sou o Homem de Ferro. Olha aí. É boa. Ele está aqui conosco. E a fé, a fé inteligente, é uma fé, assim, parece que é extrema. Mas não é aquela fé que o cara é super homem, é o Homem de Ferro. Mas é a fé que o cara consegue superar a dúvida. Ele não se rende para a dúvida. Porque nós passamos por isso. Eu tenho 35 anos, mas tenho pouca experiência. Tenho 15 anos de ministério. E já passei por dúvidas da minha vida ministerial. Só que eu não deixei a dúvida dominar meu coração. Eu continuei vivendo com as dúvidas. Isso que eu acho que é o mistério da fé. Moisés, Moisés. É obedecer. Mas a dúvida... É obedecer, não é nem... A dúvida faz parte do processo. Crê contra a esperança, Moisés. Crê contra a esperança. Abraão, né? Abraão crê contra a esperança. Exatamente. E, Pablo, eu creio que a dúvida também faz parte do processo de crescimento espiritual. Porque quantos paradoxos nós encontramos na Bíblia? Aquele que perder a sua vida, achar lá. Ora. É bem letrado que choram. Aquele que serve será o maior. Né? A dúvida é uma benção. A gente é motivo de toda regozia de passar por aflições. Exatamente. Paulo, em Romanos 5, fala que nós devemos nos gloriar também nas tribulações. E diz por quê. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E uma esperança que não confunde. Então, olha só como é interessante esse falar do apóstolo Paulo. Não é mesmo? Às vezes a gente é, puxa, gloriar na tribulação? Não. Tribulação eu quero longe de mim. Precisamos aprender a fazer bom uso da tribulação. Deus permite que ela venha para testar a nossa dependência dEle. Por isso a perseverança, a aprovação, produz perseverança. E a perseverança produz experiência. Quantas vezes nós não temos experiências profundas com Deus porque não somos perseverantes. Qualquer coisinha desanima, vai embora. E a gente vive nesse mundo, né? Que a gente falou aqui outra vez, da modernidade líquida, do século XXI, onde valoriza mais a ética da estética. Até a Lipovetsky, no livro Império do Efêmero, ele fala das valorizações das coisas passageiras. Onde há a teologia da prosperidade. Então, eu como uma luva para preencher essa teologia que a gente vive, esse mundo que a gente vive. E aí o cara não pode ficar doente. O cara não pode ficar enfermo. O cara não pode ficar, não pode ter dúvidas. Então, a gente acaba tendo que lutar porque a gente, inconscientemente, a gente recebe essas influências do século que a gente vive. E a gente acha que o pastor não pode passar por esses momentos difíceis. E pode, passa. O pior é que não pode. Ele passa por isso. E nós temos que aprender a lidar com a dúvida. Aprender a lidar, às vezes, com aquelas incredulidades que vêm no nosso coração. Será que é isso mesmo que Deus tem para a minha vida? É assim que vamos demonstrar se realmente cremos em Deus ou não. Dependemos dele ou não. Eu aprendi que fé no original é imunar, né? É fidelidade. Então, tem mais a ver com a minha obediência prática do que com minhas emoções, meus sentimentos. Provavelmente, Abraão não estava muito feliz. Ali, com 90 anos, Deus falou que ia cumprir a promessa e aí? Com certeza, ele não estava tão esperançoso. Ele estava obediente. E a prova, na verdade, não foi nem para Deus. Foi para o próprio Abraão, para ele se fortalecer, pegando o gancho do nosso pastor Neval. Agora, uma coisa importante nessa questão de depressão e tal. Se você machuca o seu pé, você vai no ortopedista. Se você tem um problema no coração qualquer, você vai no cardiologista. A pessoa tem um problema de cabeça, ela precisa ir num psicólogo, quiçá num psiquiatra. Então, às vezes, eu acho que ainda há esse preconceito de o crente ir no psicólogo. O que é isso? O psicólogo é coisa de maluco. Não é. O psicólogo é aquele cara que vai te ouvir, que foi preparado para isso. E, de preferência, eu acho que isso aí é uma situação sine qua non, que seja, se você é da igreja, que seja um psicólogo cristão, para te acompanhar. É, porque o cérebro é um músculo, né? Eles são outros, né? Exatamente. Toda a orientação que ele vai dar, o tratamento da patologia vai seguir um outro rumo, diferente daquilo que o mundo naturalmente ensinou. Vamos para mais um break aí, o papo não para, muito edificante e agradável. Vamos, o intervalo alternado volta já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Atenas na geral, falando sobre a posição demoníaca, exorcismo, demônios. O papo aqui está forte. Pastores, se um novo convertido estiver nos ouvindo agora, que provavelmente tem muitos, o que vocês diriam para viver uma vida saudável diante de Deus, para que não venha experimentar esses dissabores de manifestações demoníacas, possessivas, opressões malignas. Eu sempre digo lá para as pessoas se aproximarem de Deus, porque perto de Deus, você não vai ficar preocupado com... É aquilo que Paulo fala em Filipenses 4.8, né? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, nisso pensais. O que vocês diriam para um novo convertido para... Primeiro, não ter medo, porque eu já vi pessoas que já convidei para a igreja e falaram, olha, mas lá tem demônios, se tiver eu não vou não, porque eu estou com medo de ir para a igreja. Tem gente que não vai no culto de libertação, que algumas igrejas têm de libertação, preferem outros com medo dessas manifestações. O que você diria para um novo convertido? Para não ter medo? Para viver uma vida saudável? Eu diria tudo o que você já disse. Se aproxime de Deus. Porque o diabo, muitas vezes, ele se torna um aliado desses discursos de medo aí. E dos próprios ambientes que são medonhos, e que dá para entender por que determinada pessoa tem medo de ir em certos encontros, porque são medonhos. O diabo, ele é frequentador assíduo desse tipo de ambiente. Se ele não for, perdeu a graça. Se não tiver um demôniozinho ali para... Tem igreja que fale, né? Se não tiver demônio, ela vai falir. Ela fecha as portas. Não, e fecha mesmo. Fecha mesmo. Ele é sócio do negócio. Então, o que eu diria é tudo o que você disse. Você se aproxime de Deus com amor, com simplicidade. Não tenha medo, não é de demônio, não. Não tenha medo de nada. Siga a vida. Vá em frente, no amor do Senhor e no caminho que é Cristo. E na simplicidade, né? Na simplicidade. Na simplicidade do evangelho, lendo a palavra, orando com as armas espirituais que a gente crê. Jejum, oração e leitura da palavra, embora haja algumas questões aí. Não, se jejua mais, não e tal. Mas isso é um fortalecimento espiritual. Isso faz parte das disciplinas espirituais, né? Então, eu acho que a pessoa mergulhar nessas disciplinas espirituais e se afastar daquelas coisas que sabe. Se é um círculo de amizade, se afasta daquilo. Se é um lugar que você frequentava antes, que te causava... Se afasta daquilo, né? Viver realmente, buscar viver uma nova vida. Até porque, quando a pessoa se converte realmente, o Espírito Santo habitando dentro dela, ela não vai ter mais vontade de ir àqueles lugares. O lugar que ela frequentava, de repente, ela vai se sentir como um peixe fora d'água. E o Espírito lá dentro dela falando, seu lugar não é aqui. Seu lugar já não é mais aqui. Isso é lindo. O diabo não é um rival de Deus, né? Às vezes, tem gente que confunde. O diabo é criatura. Então, até o próprio Lutero falou sobre isso, numa das frases dele. Diz que o diabo é o diabo de Deus. Porque ele só faz o que Deus permite. Eu achei interessante. Porque, às vezes, tem esse dualismo, como se o diabo tivesse a mesma força que Deus. Eles estão numa briga de queda de braço. E o homem está no meio disso tudo. Não temos que ter... A Bíblia diz que temos que não ignorar os ardis de Satanás, mas não precisamos de medo. O que precisamos é de temor a Deus. Porque se cair na mão do diabo, Deus tira. Mas quem cai na mão de Deus... Meu irmão, tem que ter... Terrível coisa é. Pablo, eu diria para o recém-convertido, novo crente, o que diria para o crente antigo. Aquilo que o crente novo precisa é a mesma coisa que eu preciso. É bem verdade. Independentemente de há quanto tempo eu tenha me convertido, qual tempo eu tenha de ministério... Ele está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Independe da carteirinha de membro. Independe. Por quê? Porque eu tenho as mesmas necessidades que ele tem. Ele tem as mesmas necessidades que eu tenho. Quais são? Palavra, oração e igreja. Eu costumo usar uma sigla, até muitas vezes, para facilitar a compreensão das pessoas com as quais eu converso, mesmo na igreja, que é BOI. Bíblia, oração e igreja. Se a gente olha lá por início da igreja em Jerusalém, depois do discurso de Pedro e da conversão de mais de 3 mil, a igreja nasce ali em Jerusalém. Começa ali. E aqueles irmãos foram perseverantes exatamente nessas três questões. Na palavra, na oração e na comunhão. Então, isso, independentemente do tempo que se tenha de convertido, ou de igreja, não importa. Eu, nós, que já temos aqui uma caminhada, e aquele que se converteu ontem, de repente, domingo, em alguma igreja, viu, meu irmão? Você precisa da mesma coisa que eu preciso. Bíblia, oração e igreja. E o senhor falou de um período, né, que a igreja começou, onde os cristãos estavam ali e eram lançados aos leões. Tinham as cabeças cortadas. A perseguição era muito forte e eles perseveraram, né? Estavam perseverantes ali e, às vezes, a gente se acomoda em termos, a pessoa está passando por uma determinada situação e ela já se desespera, já entrega os pontos, já entrega a toalha, eu vou voltar. É melhor eu voltar para onde eu estava, porque lá eu não tinha esses problemas e tal. E nós nos esquecemos muitas vezes que pessoas morreram, deram sua vida e se tornaram verdadeiros mártires, porque Jesus não foi mártir. Ele morreu para nos salvar. Mártir é aquele que morre por uma causa. Jesus não morreu por uma causa, Ele morreu para nos salvar. Mas mártires deram a vida pela causa do Evangelho. E que chegou até hoje nessa facilidade que a gente tem de televisão e de rádio, de tudo, para que nós estivéssemos aqui. Verdade. Ninguém deve vir para o Evangelho esperando encontrar facilidades, mas deve buscar e encontrar e saber que realmente isso que existe no Evangelho, desafios. Quando, pastor, uma pessoa estiver na frente dele, uma pessoa manifestada, endemoniada, o que ela deve fazer? Como é que ela deve tratar esse ser? Olha, há poder no nome que é sobre todo nome. E Jesus disse que é nesse nome, no nome dele, que nós expulsaríamos demônios. Se ela não se sentir confiante, ela deve encarar? Deve chamar alguém? Deve botar a mão? Acho que quando você não se sente confiante, você tem duas opções. Ou você encara para gerar confiança, ou você pede ajuda. Não há vergonha em pedir ajuda. Porque também há essa rotulação. Já teve gente que me ligou, Ah, Fábio, você pode vir aqui, tem um demônio aqui. Ora aí, rapaz. Porque você tem autoridade dada no nome de Jesus. Eu acho que o pastor tem mais poder do que os outros. Mas tem aquele que você diz, ora aí, rapaz. Ele diz, pelo amor de Deus, me ajude. Aí você tem duas situações, né? Você tem duas situações, tem duas pessoas precisando de ajuda. Então, vai encarar? Encare, mas não na sua força. No nome daquele que tem todo o poder. Exatamente. Que é o nome de Jesus. Que não é mágica. Não é mágica. Aí é que está o lance. Porque o cara fala... Abra cadabra. Abra cadabra em nome de Jesus. Não é mágica. É fé. É o que ele conquistou e passou para nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. É aquele negócio de achar que o pastor é perfeito. Só a oração dele tem poder. Primeiro, que nenhuma oração tem poder. É verdade. O poder não está na oração nem naquele que ora. Está naquele a quem se ora. É verdade. Todo poder pertence a Deus. Não podemos esquecer disso. Então, todo crente, ele precisa sentir que ele pode, sim, revestir do poder de Deus, enfrentar o diabo e expulsar o demônio de quem quer que seja. Porque só tem uma coisa que faz com que o crente não tenha nenhuma autoridade para fazer coisa nenhuma. Não é só para expulsar o demônio, não. Isso se chama pecado. Isaías diz, capítulo 59, que o pecado nos distancia, nos afasta de Deus, para que ele não nos ouça. Se há pecado na vida do crente, pecado que ainda não foi confessado, não se arrependeu ainda, não colocou diante de Deus, ele vai passar vexame. Não apenas diante do intermoniado, mas diante de qualquer situação. Agora, se ele está em perfeita e absoluta sintonia com Deus, em comunhão com Deus, é aquele que realmente se coloca, primeiro, debaixo da poderosa mão de Deus. Aí, sim, ele pode cumprir o que vem depois. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tive uma experiência, uma vez, de um rapaz, num retiro, ele estava lá, estava meio se batendo, aí as irmãs de oração chegaram, começaram a repreender, a barrar, a repreender, o cara não saía, não se libertava. Eu falei, vou fazer diferente. Aí, eu cheguei e mandei licença aí. Fui até ele, abracei, disse que o amava. Falei, eu te amo, você é especial, você é precioso. Jesus morreu por você, você é amado de Deus e pela sua família. O cara foi acalmando, acalmando, acalmando. Hoje, eu sou admirado por ele. Ele me admira, me admira e falou, cara, o que você falou, para mim, foi libertador. Não precisou chegar, mete a espada, Gabriel, mão para trás, saindo agora de joelho. Não precisou nada disso. É interessante que a autoridade, aquilo que a gente falou, o machado, quando está afiado, não precisa fazer força. Chega e só a tua presença, só a sua fala, já liberta o mal. Teve experiência que eu já vi pastores que passavam na rua, já me contaram, e as pessoas caíram no chão, só o cara passando pela rua. Isso, eu creio que é a autoridade divina na vida de um ser humano. Aquele jovem, quando, Marcos 9, eu acho, né? Quando esse jovem que se atirava no rio, na água e no fogo, ele estava conversando. Quando Jesus chegou, os discípulos não resolveram. Quando Jesus chegou, ele se manifestou na mesma hora. A presença de Jesus. Jesus ordenou, sai fora e pronto, e resolveu. Olha aí, a solução para a sua vida, então, se você quer ser um homem e uma mulher de Deus, é seja cheio do Espírito Santo. Temos um bloco, vamos finalizar com chave de ouro, não sai daí que a Antenados vai voltar já, já. Muito bem, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre manifestações demoníacas, exorcismo. Vamos fazer aqui um resumo. Pastor, vamos fazer um resumo. O que você diria para a igreja hoje em relação a esse tema? Esse tema, possessão demoníaca, opressão demoníaca. Qual seria uma palavra de sabedoria para que a igreja hoje possa enxergar essa situação que é tão recorrente nas igrejas hoje brasileiras? Olha, eu diria, se preocupe muito mais em andar no caminho de Deus do que com o diabo. Outra coisa, ame mais as pessoas e queira demonstrar menos poder. Foi o exemplo que você deu no último bloco. Eu abracei o menino e ele disse, as suas palavras foram libertadoras. O demônio que estava nele era a carência de amor. Era a carência. E há uma multidão de gente assim. O que muitas vezes a chamada igreja quer é o espetáculo. Nossa, saíram, expulsamos dez demônios, tribuchou, caiu de joelho, Gabriel enfiou a espada, como você falou, né? Cara, que cena bizarra, né, meu irmão? E às vezes acontece esse show todo e a pessoa volta, a mesma pessoa, não tem libertação. Você está expondo a pessoa. Expondo. Então, amemos mais, sejamos mais simples, fuja do espetáculo, sabe? Porque aquilo que... Quando o espetáculo é o outro, é o próximo e há a necessidade do próximo, isso é absolutamente demoníaco. É. Quando acontece que foge do seu controle é uma coisa, né? Agora, o espetáculo produzido... Sim, isso é demoníaco. ...pelo falso profeta, pelo... Porque tem isso, a pessoa que gosta do espetáculo e é aquele que fugiu do controle. Ou, Pablo, às vezes, na melhor boa intenção, o cara está reproduzindo o que ele aprendeu ou os códigos de comportamento que são para ele normais. Então, por favor, fique um alerta aí. Quando o espetáculo é a vida do outro, cuidado, porque o evangelho não é assim. E qual é o padrão bíblico? Qual o padrão bíblico para se expulsar demônio? Era entrevistar demônio? Era falar, era fazer o espetáculo? Absolutamente. Eu acho que é por aí também. E a gente ter esse amor, essa visão de que a pessoa está ali realmente possuída. Ela não está nas suas faculdades mentais. E tomar-se cuidado para não se confundir o que é psicológico e o que é espiritual. Porque muitas vezes a pessoa tem uma crise psicológica, ela está com um problema ali psicológico, e vai se ficar expulsando demônio horas e horas e horas e horas e não vai resolver nada, porque é psicológico. E, por outro lado também, às vezes as pessoas vão sublimar aquilo. Não, isso é psicológico, é psicológico, é psicológico. E tem um demônio sério ali, tem alguém que está ali querendo destruir a vida daquela pessoa e não se toma uma providência. Então, para todas as situações, há uma palavra que a gente pode usar em todas as situações. Chamar-se equilíbrio, você coloca em qualquer situação que dá certo. Diria para a igreja, Pablo, seja mais igreja, povo de Deus, família de Deus, filhos de Deus. Nós não somos uma família de filhos órfãos, nós temos um pai, um pai que nos ama. E quanto mais nós procurarmos amá-lo, mais ele mesmo nos vai ensinar a amar o próximo. O pastor Fábio tem batido muito nessa tecla aqui, não é mesmo? E Deus nos colocou aqui como igreja, ele nos deu apenas um propósito, adorá-lo, adorá-lo. E deu à igreja que o adora uma única tarefa, evangelizar o mundo, fazer missões, ser mais igreja. Maravilha, glória a Deus. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Tenho certeza que o Brasil hoje foi edificado por essas palavras. Você que gostou, que está sempre conosco, não perca. Todos os dias, às 17 horas, estou aqui de segunda a sexta, para ensinar você a abençoar a sua vida. Espero você amanhã aqui comigo, viu? Fique com essa palavra abençoada. Que Deus te abençoe, te guarde e faça responder seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te tenha paz. Em nome de Jesus, um beijo grande. E até a próxima! Joga, se joga, se joga, se joga. Joga, se joga, se joga, se joga. A gente só joga pra vencer.